MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, a qual o canal é para quem gosta de miniaturas e carros. É rapaziada, nós filmamos carros também, vamos para encontros de carros, eventos de carros, eventos de miniaturas, enfim. Tudo que é do ramo automotivo, nosso canal está envolvido. Então você é novo, assiste aí os vídeos, tem muitos vídeos bacanas, visite as nossas playlists, que você não vai se arrepender, tem muita coisa legal. Rapaziada, trouxemos essa bela miniatura da escala 1x32, Fiat PUNTO. É rapaziada, quem não lembra desse belo carro da Fiat, lançou até o PUNTO TIGET, um esportivo, esses carros sumiram tudo, agora não tem mais. A Fiat parou de fabricar. Bom, vamos ver essa bela miniatura em detalhes com vocês. Olha só, que bela miniatura, meus amigos. Essa versão aqui é a primeira, quando veio, apareceu para o Brasil. Olha que legal as entradas de ar, aqui seria farol de milha, né? Então, esse aqui, é, como se tivesse farol de milha, né? Faltou um caprichinho aí, de um vidrinho, um acrílico, qualquer coisa assim, para dar aquela, aquele destaque, né? Igual deu aqui na lanterna, que legal. Fui pintada de prata e colocou um acrílico aqui, ficou bacana. É uma boa miniatura, rapaziada. Ó, a imitação aqui, isso aqui é plástico, né? Colado no retrovisor. Mas é uma imitação dos limpadores de para-brisa. Que legal. A roda, que bacana, são pneus de borracha, tá? Gira livremente. Só abre as duas portas dianteiras. Olha que bacana, tá aqui de combustível. Olha atrás, deixa eu focar aqui. Olha lá, escrito ponto. Símbolo da Fiat, aqui também, né? O limpador de para-brisa, né? Junto, colado ao vidro. Moldado ao vidro, né? Vamos colocar assim. A lanterna aqui, que, entre nós aqui, né? Ficou metal. Mas podia ter dado um caprichinho à masa aí, igual na frente, né? Mas ficou bem artificial aí. A parte de baixo. Escrito Fiat ponto. Aqui não fala a escala, né? Os pneuzinhos de borracha. Aqui não tem os retrovisores, né? Poderia também ter. Ficaria bem legal. Faltou um caprichinho. Olha, é uma miniatura muito bonita, mas faltou uns pequenos detalhes que fazem a diferença, né, galera? Ó, abre as portas. Bacana. Essa miniatura aqui, tá, galera? É da loja Puro Hobby. Quem quiser adquiri-la, é só entrar em contato. O Brunão, infelizmente, tá, galera? Ele tá fechando a loja. Ela vai estar funcionando aí até o final deste mês. Provavelmente, a partir do dia 1 de setembro, ele não vai estar mais com a loja aberta. Então, ele tá liquidando as miniaturas. Então, dá uma olhadinha. Entra no site. Olha lá. Aqui tá uns preços muito especiais. Bem legais. Porque é preço promocional aí, porque ele tá fechando a loja, tá, galera? Então, aproveita aí. Dá uma olhadinha nas miniaturas lá, que tem coisa boa. Vou deixar o endereço da loja, descrição, WhatsApp, tudo aí. E as informações na descrição, abaixo do vídeo, galera. Vai estar aqui, ó, abaixo do vídeo, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Entre em contato, se interessou. Dá uma olhadinha no Instagram deles. Vai estar tudo aí, na descrição, abaixo do vídeo. Aproveite. Que, infelizmente, ele vai estar fechando a loja. Não sei se ele vai vender miniaturas só pela internet, ou ele vai mudar o ramo. Mas, os tempos de miniaturas físicas na loja estão esgotados. Tem um tempo determinado, né? Vai ser só este mês. É isso aí, rapaziada. Eu vou estar anunciando aí pra vocês, cada vídeo falando. Pra quem é fã do canal, quiser aproveitar esse momento, corre lá. Tá? Eu não vou estar falando os preços, galera. Porque você vai procurar, vai estar mais barato. E, às vezes, tá muito caro. Então, é melhor entrar direto em contato com ele e perguntar. Porque, com certeza, ele tá dando desconto. Ele tá eliminando os produtos pra fechar a loja. Então, aproveitem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!